Música Voltamos com o programa Repercussão da Semana Servidoras do Judiciário Capixaba participam de palestra motivacional no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em homenagem ao Dia das Mulheres realizou uma palestra motivacional que abordou a importância do fortalecimento das relações humanas com ênfase no atendimento jurisdicional Nós somos mulheres, somos muito importantes Primeiro, nós devemos ser aquelas mulheres guerreiras, né? Somos mulheres guerreiras, aquelas mulheres que estão sempre à frente de tudo O tema da palestra Vivendo com Prazer e Bom Humor foi ministrada pelo especialista em comunicação e desenvolvimento de pessoas José Luiz Gobi, que enfatizou a participação das mulheres no mercado de trabalho A mulher foi massacrada historicamente, ainda é Então essa necessidade que ela tem de superar, de superar essa própria história faz dela uma guerreira E a mulher se coloca no mercado, não como uma competidora, mas como vencedora Como alguém que já está à frente A mulher tem concentração, a mulher sabe se relacionar, a mulher sabe se dirigir Ela tem foco mesmo, ela se dedica àquilo que ela quer E ela tem um compromisso com ela mesma De mostrar ao homem e mostrar à sociedade esse valor que ela tem A senadora Ana Rita também esteve presente no evento E foi presença destacada no universo das mulheres da justiça Ana Rita é a primeira mulher a ocupar a presidência da Comissão de Direitos Humanos E participação legislativa do Senado Federal Apesar do tom comemorativo, violência e o preconceito contra as mulheres no Estado Não foi esquecido O desembargador Pedro Valsfield Rosa Chamou a atenção para os problemas sociais vividos pelas mulheres Olha, falarei com muita sinceridade Com o coração aberto e espírito bem desarmado Enquanto o Espírito Santo é campeão mundial em assassinatos de mulheres Esse não poderá ser um dia de comemoração Esse não poderá ser um dia de celebração Esse há que ser um dia de meditação, de reflexão e principalmente de ação Que nós possamos no dia 8 de março de 2014 Aí sim, comemorar que vivemos em um ambiente mais civilizado Onde menos mulheres são mortas É o que eu desejo do fundo de meu coração Para cada mulher capixaba Menos comemoração e mais ação Nós terminamos esta edição do Repercussão da Semana Fazendo uma reflexão acerca da situação vivida por muitas mulheres Acompanhe o depoimento de uma capixaba Vítima de violência doméstica A minha história começou como todas as outras jovens Qualquer uma jovem do país que pensa em casar, ter filho Ter uma vida normal, de trabalho, de união Um casamento estável Comecei namorando com o pai dos meus filhos Ainda jovem Namorei durante sete anos E depois desses sete anos nós nos casamos Desse casamento vieram três filhos E diante do nascimento da primeira filha Quando ela tinha, creio que uns dois anos Ele começou a se mostrar mais violento Quando eu estava grávida da primeira, dessa filha Ele se mostrou um pouco violento Porque a minha capacidade de trabalho diminuiu com a gravidez Com a maternidade, com a amamentação Aos dois anos, quando esse primeiro filho estava com dois anos Ele já estava mais violento E foi gradativamente uma violência dentro de casa Cada vez mais forte, cada vez mais elaborada De você ser xingado, você ser empurrado Ou levar um tapa, você começa a levar pancadas na cabeça Você começa a levar soco, chute Ou até lesões na planta do pé Para não ficar marca Então, o grau de violência dentro da minha casa Estava num limite muito grande Uma coisa muito exacerbada Até que o pai dos meus filhos Pegou o meu primeiro filho e enforcou Isso culminou com o meu relato A uma juíza da vara de infância E ela pediu o afastamento dele da residência Demorou muito tempo Demorou em torno de 11 anos Porque você tem medo de ir até o juiz Você tem medo de procurar justiça Você tem medo de denunciar E a violência se tornar mais forte dentro de casa Na minha época, não tinha a lei Maria da Penha Então, você não tinha muito a que recorrer E você fica muito sem apoio Você não tem apoio familiar Porque a família já foi afastada de você Você não tem apoio de amigos Porque os amigos também já foram afastados Você fica isolado É um isolamento social que você tem Então, você e seus filhos são isolados de ajuda Você não tem como sair E às vezes eles entravam também na briga Eles eram atirados longe Atirados nas paredes, em maçaneta Às vezes caíam por cima de cadeira Às vezes, quando ele me batia em cima da cama Ou me apertava a garganta em cima da cama Eles também caíam de cima da cama Porque ele empurrava Pensava que se eu me comportasse Na época, né? Eu pensava assim Ah, se eu me comportar bem Se eu não deixar a pasta aberta A pasta de dente aberta Se eu não deixar a faca suja de manteiga Talvez ele não vai me bater E talvez ele não vai me matar Então, eu tentava fazer tudo o que agradava E tentava não fazer o que não agradava a ele Chegou a um limite Que durante o espancamento Eu já não me mexia Porque se eu me mexesse Ou se eu segurasse um cinto Ou o braço dele Ele se tornava mais violento E eu descobri que se eu ficasse quieta As crianças também ficavam em dúvida Se eu ia me ajudar ou não Então, elas ficavam sentadas vendo Eu não me mexendo Elas não se mexiam também Então, elas ficavam protegidas Se eu não me mexesse durante o espancamento Geralmente, por causa dele chegar muito estressado da rua Ele chegava estressado e colocava culpa É isso que eu estou te falando Ele colocava culpa numa manteiga Que estava derretida fora da geladeira Ou na faca que estava suja da manteiga Às vezes por ciúme que não existia Um ciúme anormal Um ciúme de colega De trabalho Ou um ciúme de alguém que nem existia Algum nome que ele inventava Ele inventava ficticiamente um nome E falava que estava com ciúme De uma pessoa que não existia Ficava muito marcada E para poder eu trabalhar Eu sair de casa e no supermercado Eu tinha que colocar bota Eu tinha que colocar calça comprida Eu sempre, sempre, minha vida inteira Tinha roupa, tipo cacharreu Aquelas roupas que vêm até em cima no pescoço E de manga comprida Então sempre usei manga comprida Bota Era meia preta Era no sol Mas estava eu de meia preta Porque ficava muito roxo Então eu falava que era escada Falava que batia o braço na porta Que caia da escada E sempre dava uma desculpa E quando às vezes alguém falava assim Já sei Isso aí não Isso aí foi você estar apanhando em casa Eu falava Você está doida? Você está doida? Isso não existe Eu escondia Porque isso é um segredo familiar Nem eu contava para os meus parentes Nem meus filhos contavam para ninguém Quando eu senti que não só a minha vida corria perigo Mas também dos meus filhos começava a correr perigo Então eu comecei a me alertar diante desse meu filho Falar assim Mãe, não aconteceu nada Deixa para lá A senhora não vai fazer nada mesmo Quando ele falou isso Que a senhora não vai fazer nada mesmo Eu dei por conta que eu teria que fazer alguma coisa Aí eu ainda esperei uns dois dias Para poder sair de casa E conseguir ir no conselho tutelar Houve o afastamento dele da casa Eu passei por privações financeiras bem grandes com meus filhos Porque ele tentava voltar De uma forma que... Da forma econômica, né? Pela necessidade das coisas de dentro de casa Ele tentava voltar E aí meu irmão começou a me ajudar Meus amigos também começaram a me ajudar Até eu conseguir me recuperar profissionalmente E conseguir manter meus filhos E a justiça também Entrar com pensão Essas coisas assim Nós superamos Nós quatro fizemos terapia Inicialmente Durante um ano Foi custeado pelo meu irmão Ele custou a terapia para a gente Porque ele viu que eu não estava bem Eu não conseguia lidar com o problema da separação De você romper um lar Você sempre pensa em estar casado E ficar casado eternamente Aí quando você rompe Mesmo que você rompe Que você queira sair daquele casamento É um casamento que foi desfeito Por isso que eu falo Violência doméstica Nem sempre a pessoa necessita de separar Muitas mulheres não querem denunciar Ou não querem procurar um médico Ou ajuda psicológica Que acham que vai se separar Não necessariamente ela se separa Se separa se tiver risco de vida Caso não haja risco de vida Pode haver tratamento Na época que foi feito o afastamento Durante quase um ano Ele me perseguia com carro Ele colocava gente me perseguindo Invadia o meu local de trabalho A ponto da gente ter que colocar Uma porta de ferro A porta do meu trabalho ficava aberta Mas tinha uma porta de ferro automática Porque ele invadia Então foi a forma que eu achei Porque ele não aceitava Os 500 metros de afastamento Na época ele estava Muito descontrolado E não aceitava que a justiça Se metesse na vida dele Não aceitava que a justiça Tomasse decisões Que foram tomadas De ele ter o afastamento da casa Ele falava que ele era acima De qualquer coisa Porque ele estava dentro da casa dele Ele falava que ia matar meus filhos Colocar um revólver na minha mão E depois falar na justiça Que eu matei Então eu acreditava Que isso poderia ser real Hoje em dia a justiça me ajudou Porque fez o afastamento dele da casa Todos os processos Que foram dados Em caminhamento Foram já desfeitos A justiça já tomou parte de tudo E já foi tudo resolvido Eu falaria para ela Para ela procurar ajuda A gente consegue Por mais que você ache Que você é impotente Você não é impotente Existe hoje instituições Organizações Existe hoje o SIM Formado aqui no Estado Que é o Centro Integrado da Mulher Que é ligado diretamente Ao Tribunal de Justiça Que vai amparar você legalmente Eu falo que não tenha medo Eu tive Por eu ter muito medo Quase perdi a minha vida E quase perdi a vida De meus filhos Hoje em dia Eu denunciaria No primeiro espancamento No primeiro tapa Eu denunciaria E pediria ajuda Que é a vida No primeiro de espancelos Que se forwardasse A vida Que движinha Mandeet E indices Omon Vcrum ArOM No primeiro de espace As Vcrum Em